Oi! Hoje nós vamos aprender a fazer o brigadeiro da Lili. Sabe quem é Lili? Eu! É assim que eles me chamam aqui em casa. Vai um leite condensado, que eu já coloquei aqui, já coloquei uma colher de margarina, vai uma caixinha de creme de leite, ó, que delícia, e aqui ó, eu vou colocar uns quadradinhos de chocolate, o que eu tenho aqui é o garoto meio amargo, tá? e umas três colheres de chocolate em pó. Cíndia, agora é cozinheira? Chegou a cozinheira. Aí, olhem aqui, ó, ó que delícia, por aí. Cíndia, pode experimentar? Já volto. Aí, o meu brigadeiro, você vai mexendo, 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 aí quando ele começar a desgrudar do fundo da panela, porque tá pronto. Eu não gosto dele muito grosso, porque eu gosto de comer de colher, tá? Já volto. Ó, tá começando a engrossar, ó, tá começando a querer desgrudar do fundo. Então, mais um pouquinho, tá? Ó, esse ponto tá maravilhoso, ó, você passa a espátula, ó, e você enxerga o fim da panela, tá vendo? Então, assim, não precisa ficar muito mais grosso que isso. Aí, você vai desligar o fogo, desligou o fogo, tira da boca quente, e aí você fica misturando, sem o fogo aceso, por dois minutos, tá? Gente, olha isso aqui, ó. Após algumas horas, mexendo, dois minutos, olha isso aqui. Então, aí, o que que acontece? Olha o brilho desse brigadeiro. Aí, você põe no potinho, e as crianças vão comer de...